Fique nesse vídeo, vou falar o motivo de eu apagar todos os vídeos, certo galera? A skin, galera, tá aí, bota esse nome no Google que você encontrará ela e outras mais, top demais, beleza? E também humildemente pedindo aí que você se inscreva no meu canal, me dê um apoio, obrigado aí você que se inscreveu, beleza? Estava aqui conversando com os parceiros, com os colegas de trabalho, estamos na fazenda aqui, bem longe, né? No sentido da ira ser, bem longe, e um boiadeiro, aí é o gado, e falando galera, é sobre os vídeos que eu apaguei tudo, galera Apaguei vídeo aqui do YouTube, apaguei tudo, apaguei vídeo do TikTok, apaguei tudo, apaguei, apaguei tudo Vou dar uma volta aqui ao redor dela, mostrar um pouco, eu vou já explicar o motivo de eu ter apagado Talvez não faz sentido pra vocês, mas pra mim faz Então, eu vou já falar aí, enquanto isso, eu vou tá entrando aqui na máquina, beleza? E aí galera, que lindo Uma escanha S, muito bonitinha Eu não sei porque a Dynamic Games não botou aqui os painéis das escanhas, né? Aqui no volante, pra gente tá mudando, sei lá, uma skin ficar bonitinha Mas enfim, bora ligar a máquina aqui Prontinho galera, aí, muito linda A gente vai tá saindo aqui devagarzinho agora Eu vou tá indo lá na... Eu fui pra Belém, no sentido dessa carga Ela é Belém, mas eu não vou até Belém Só vou gravar agora, vou gravar até a saída lá na BR Estrada de chão Então eu tenho umas casas lá, né? É aqui que a gente conhece essa estrada Vou tá gravando até a saída da BR Beleza? A saída lá a gente finaliza e deixa quieto Eu quero sair antes da chuva Pode chover, que o caminho fica liso Fica complicado, fica muito escuro aqui no jogo Não sei porque a Dynamic Games com chuva deixa o jogo muito escuro Isso aí é muito estranho Eu não gosto Porém, galera, eu vou sair devagarzinho aqui Como vocês já estão vendo Eu apaguei os vídeos, galera Do meu canal aqui no YouTube E do TikTok Porque galera, eu não sei Eu tava me sentindo obrigado a pagar Ah, não sei porque Mas eu não estava gostando Eu queria começar outros vídeos Eu queria começar a nova vida aqui no Game Tá entendendo, galera? Eu queria apagar de qualquer jeito Eu não tava me sentindo bem com aqueles vídeos no meu canal Então eu quis apagar Alguém mandou Tava alguma coisa correta Alguém tava... O YouTube não estava aceitando nada Ninguém tava pedindo pra pagar Ninguém tava lá Entrando alguma coisa Direitos autorais de nada Esse vídeo tudo bonitinho Mas eu quis apagar Nessa outra jornada Agradecendo a você que me acompanhou até aqui Se você não gostar, galera Dessa nova jornada aqui Você pode desativar aí Você pode parar de me seguir Não tem problema Que a gente conseguir uma pessoa Não é obrigado a seguir pra sempre Se quiser sair Se você quiser continuar me seguindo Vou agradecer demais Beleza? Então... Eu quis apagar Quis começar tudo de novo Do zero Os vídeos E muito obrigado a você que me acompanha Se você me acompanhou até aqui Se você quiser continuar me seguindo Vou agradecer demais Se você não quiser também Não tem problema Pode cancelar lá a inscrição Estamos mesmo Os meus amigos Beleza? E vamos embora Saindo aqui devagarzinho Cigarapiazinho aqui É um colo Muito bonitinho Esse rio E três nomes Só um Então é isso aí, pessoal É... Foi questão minha mesmo Eu queria parar Eu não senti bem Como eu falei Eu queria começar tudo de novo De novo Certo? E assim E vamos Que Deus nos abençoe Que fazemos uma ótima viagem Que ele nos acompanha E vamos embora aí Seguindo Olha aí Que muito lindo, galera Bora brincar, né, pessoal Bora brincar E agradecer sempre Eu quero muito obrigado Para dar aí pelo apoio Pelo carinho A skin Como vocês viram aí No começo do vídeo Só bota lá no Google Tem skin top demais E vai usar a aplicativa Aí na Play Na Play Store Perdão No Google Play Eu achei Na Play Store Certo? Vamos embora aí Pra brincar E aí 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 Tchau, tchau. 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 começou a escurecer, vai já chover, era disso que eu estava falando, se eu pego essa chuva no caminho, eu ia ficar igual aquele vovô afegado, ia ficar lá na certa, mas deu tudo certo, já cheguei aqui, vai já chover, começou a escurecer, escurece muito, eu não gosto de brincar com essa chuva, porque é muito escuro, pra mim não faz sentido, começou o chuveiro, começou a cair água, bora estacionar aqui devagarzinho e finalizar por aqui, que já acabou a viagem né galera, vou estacionar aqui, deixar aqui estacionadinho, pra não deixar nada errado, restaurante, hotel, restaurante baixo e hotel em cima, descansa aqui, já está apago aqui o dia né, está por aqui um pouco, prontinho, isso aí, dá mais uma resenha aqui, na frente, deixa mais aqui para trás, aí está bom demais, prontinho, cozinha top demais, prontinho galera, é isso aí, finalizar agora sim por aqui, eu liguei a máquina, pelo agradecimento de sempre, mais uma vez, obrigado aí se você acompanhou até aqui, como falei, eu apaguei todos os vídeos, mas foi por um motivo muito especial por mim né, da minha pessoa, porque eu não estava me sentindo bem com esses vídeos no meu canal, então, eu apaguei, mas vou continuar fazendo o vídeo, beleza, obrigado a você que já se inscreveu, se você que não é inscrito, se inscreva, se inscreva-se no meu canal aí galera, me dê uma força, até breve, até o próximo vídeo galera, fui!